Oi pessoal, eu sou a Beatriz e junto da Ana Vitória vamos falar um pouco sobre o capim braquiária. O capim braquiária é da família das poáceas, é uma espécie de gramínea que é originária da África. Atualmente é uma das espécies mais utilizadas na alimentação de bovinos em pastagens. Possui folhas estreitas, compridas e pontiagotas. Suas raízes são profundas e seu caule é ereto. Atingindo uma altura de até 1,5m, a planta produz flores em panícolas formadas por espigas que contêm as sementes. Existem diversos cultivares de capim braquiária. As cultivares mais utilizadas são a braquiária decumbens, braquiária umidicola, braquiária brisanta e braquiária ruzisenses. O capim braquiária é uma das principais forrageiras utilizadas na alimentação de bovinos em pastagens. Ele possui um alto valor nutricional, com teores elevados de proteína e carboidratos. Além disso, a planta apresenta uma boa capacidade de rebrotação após o pastejo, o que permite uma utilização mais intensiva da pastagem. O capim braquiária também pode ser utilizado em sistemas integrados de produção, em qual é cultivado juntamente com as culturas agrícolas. Esse sistema proporciona diversos benefícios, como o aumento da matéria orgânica no solo, a redução de erosão e o controle de plantas invasoras. Além disso, o capim braquiária pode ser utilizado como cobertura de solo, melhorando a estrutura e a fertilidade do mesmo. O capim braquiária é capaz de fixar nitrogênio atmosférico em suas raízes, o que pode ajudar a reduzir a necessidade de fertilizantes nitrogenados em pastagens. Além disso, algumas variedades de capim braquiária possuem compostos que ajudam a controlar vermes, parasitas e animais que se alimentam delas. O capim braquiária é capaz de se adaptar a diferentes tipos de solo, desde que sejam bem treinados e possuem alta capacidade de recuperação após o pastejo. Os cavalos podem comer o capim braquiária, porém, essa gramínea pode conter altos níveis de oxalato, o que pode causar uma doença conhecida como destruição óssea ou hipomineralização óssea, principalmente em potros em crescimento. Mas, ele também pode ser considerado uma planta invasora, no qual o controle pode ser feito por meio de roçadas, capinas e aplicações de herbicidas seletivos. O capim braquiária possui uma série de compostos bioativos, como taninos e alcaloides, que podem ter potencial medicinal e fitoterápico. Muito obrigada pessoal, espero que vocês tenham gostado.